. 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 Mandou mensagem e fez eu fazer a primeira viagem Com o cabião dele E como vocês podem ver Está bem noite Bem cedo da manhã Olha a hora Vamos ver se vai focar Aqui Agora foca 4h29 da manhã Esse canhão demora para pegar 4h30 da manhã Ah, bom dia Boa tarde Andrei Pois eu vi que andou mudando as cargas Daí faz o seguinte Faz a primeira viagem com a BX Aí depois se carrega Está bom, né A gente tem que trabalhar, tem que obedecer Não vai dar para vocês me enxergar bem Aí, talvez assim Não É, mas Dá para vocês verem um pouco eu aí Mas é complicado, né galera Meu Deus, não dá para me enxergar Aí É complicado, né A gente vai trabalhar de boa E o cara se forga desse tipo assim É osso Mas vamos fazer o que, né galera Às vezes temos o que Temos aqui o BDC Já que ele é o patrão, né Mas é complicado, cara É complicado Já ligaram a luz lá Já abriu até a porta Já vou encostar para carregar Daqui a pouco eu volto com vocês Demorou? Tá bom então, Piazano Já Já cheguemos aí, não Na hora certa Já descarreguemos E já estamos voltando aí Peguei um barracel ali para trás Ali para chegar na viagem Para voltar aqui Rapaz, trem automático Não é bom para o barco Eu não sei se para frente ali eu filmo Talvez vou filmar para vocês Estamos fazendo calçamento Patrolar lá uns 700 metros de barco Rapaz, eu vim 5 e pouco da manhã ali escuro Não enxergava nada Foi derrancar a barra Tá bom? Quem é mais antigo do canal Vai lembrar dessa ponta Dessa ponta que nós vamos passar ali Eu vou deixar em cards aqui Se eu lembrar Ou no comentário fixado Ou talvez até na descrição Que eu parei em cima da ponta Só para tirar uma foto Acho que aqui não tem nenhum antigo daquele tempo Porque já faz um ano que foi postado aquele vídeo Só que o rio não estava cheio que nem está hoje Hoje está cheio E eu parei Fui bem lá no fundo tirar uma foto Também tudo que choveu ontem Olha aí Está cheinho o rio Eu fui bem ali Tirar uma foto Essas pedras pareciam tudo Hoje está cheio Cheião o rio Desci por aqui Encostei o caminhão Desci por aqui Passei a cerca E fui ali no fundo tirar a foto Também hoje é quarta dia 15 Esse vídeo vai sair lá para o dia 20 e poucos Tem uns par na frente ali Mas choveu bastante Ontem terça-feira Choveu o dia inteiro Choveu em 70 milímetros Eu mesmo estava de folga Só o ouro do tesouro Agora vamos indo de boa aqui Caiu umas árvores Com o vento E daí Vamos ver se eu filmo para vocês Ali no fundo Aquele barracel Ou eu presto atenção na estrada Não sei Vou ver o que eu faço ali Mas está bem Tem bastante barra lá Vamos ver o que eu faço Faço ali Qualquer coisa Ou eu volto com outro caminhão Positivo É nós que voa Bruxão Só para dando Atualizando vocês Na verdade nem sei o que falar direito É lá Já deu B.O. Lá na frente já não deu muito certo Vamos ter que pegar o desvio Aqui do lado Eu vim de noite aqui De madrugada Nem vi que tinha esse desvio aqui Ah coitado cara Ele está indo meio que do lado Mas está indo Vamos pegar as direitas aqui Para ver o que que dá Sai lá no fundo Vamos entrar aqui as direitas Ver o que que dá A máquina não afunda aqui também Nós estamos na bosta Mas acho que não Vamos meio de boa aqui Não sei se vai dar certo Não que a data Batinando Mas vai Vamos Vamos de boa O problema é que ele bate marcha Né cara E aqui Na estrada O ônibus saiu Eu nem vi Eu vim cuidando da estrada Ah tem um trator puxando O trator está puxando ali Olha aí E eu vim por aí Pesado Deus Olivo Você está maluco Vou dar um pause aqui Aí ó Ainda bem que o ônibus Saiu ali O cara do trator puxou Senão era ser mais nós Que eu tenho que puxar ali Meu Deus Olha o coitado O piada moto lá Vocês acham que é fácil Essa vida aí Não é fácil não Tem que botar no manual Aqui E vamos ter que descer Bem de boazinha Olha o piada moto Quase caiu lá Puta que pariu Barracel Barracel No barracel Vorta Azum Vorta Descer aqui Sem tocar no freio Né Aqui ó Está derrapando Se eu pisar no freio Ele desliza Nós temos que tentar Ir bem pelo meio E eu subi isso aqui Cara De manhã cedo Era seis horas Amanhã Como é que eu subi Esse trem aqui Meu gente Eu vou devagarzinho Olha Ele está jogando Para os lados Está me jogando Para os lados Eu não vou frear Não vou mesmo Porque se eu frear Nós vamos para o barranco Olhando que o motoqueiro foi Viu Por causa que o voo passar Nós estamos indo de lado Estamos descendo Deslizando aqui Eu não vou botar marcha Não estou nem Está andando Primeirinha Ali é só até ali Ali já é o asfalto Ali é a ponte Já é o asfalto Olha Olha Estamos descendo de lado De ladinho Deslizando Deus o livre Né galera Acho que aqui Já dá para nós dar um Botar uma segunda marcha Não vai E já dá para nós acelerar Deus o livre Não é fácil Põe no automático Aí Aí ó Deus o livre Não é fácil né cara A graça de Deus Deu tudo certo Tá bom Daqui a pouco eu volto Com outro caminhão Aí Só Só o ouro do tesouro Meu povo Olha a ponta Como é que está Aqui também Meu amigo Charlie Brown Só vai É nóis Ali já é B Fruta que partiu Para não falar palavrão Galera Eu estava esquecendo Já de gravar Que eu já estou Com o caminhão grande Caramba galera Cheguei lá no No incubatório Era Oito e quarenta Oito e quarenta Da manhã Fiquei até Meio dia e vinte Lá galera Para carregar Esse bichão Aqui o BAM E daí fiquei lá Pouco sentado No meio fio Pouco sentado Aqui dentro do caminhão Armocei E daí a princípio Não ia ter puxo Mas era para ficar No aguardo Se ia Se não ia Se ia Se não ia Se ia Se não ia Aí fui fazer A viagem Do alaércio Lá Do vermelhão Ali no Itapejara E daí vim Descarreguei Voltando já Quase chegando Aqui no No rio quieto Aqui em Coronel E daí que Fui me lembrar De gravar Para finalizar o vídeo Mas é para acabar Tá bom Agora vou Vou lá no incubatório Agora três horas Vou lá no incubatório Descarregar as caixas Descer no posto de lavagem Lavar ele E levar ele lá Na mecânica Do The Sword Trocar Desembuchamento Da barra estabilizadora E o amortecedor Dianteiro Que está estourado Daí eu vim ali Fiz uma Uma irresponsabilidade Agora há pouco Uma ultrapassagem E daí Não sei o porquê Na ultrapassagem Eu me lembrei De gravar para vocês Tá bom Não sei o porquê Que daí eu fui lembrado De gravar O cara ali do ano Gostei eu me cumprimento Tamo indo aqui De boa Na boa Firmão No guidão Tá bom galera Vamos ver se não pega A barreira agora Começou a chover É capaz de não ter mais A barreira Ali na subida Do Seu Braz Tamo indo só na boa Só na média Só no sapatinho Opa Hehehe Tá bom então meu povo Espero que tenham gostado Desse vídeo aí Era para ter filmado Os dois caminhões Acabou que filmei Mais a caminhoneta pequena E Errou-lhe confusão Tá bom Começando a cair Um H2O aí Mas não dá nada Tá bom meu povo Espero que tenham gostado De todo o vídeo Se gostou Deixe seu like Seu comentário Se inscreva Compartilhe É nóis Tio China na área Um abraço a todos E tudo de bom